Está entrando no ar a nossa novela, Nossos Beijos. Uma novela com todo o encanto da natureza. Uma novela com toda uma ternura humana. A humanidade precisa evoluir. A tecnologia, a ciência, a comunicação, a beleza, as indústrias cosmetológicas, tudo evoluiu, menos o ser humano. Mas, com a novela Nossos Beijos, de Leda Prado, você vai evoluir. A novela Nossos Beijos está levando para você uma mensagem de amor e de esperança. Que só através do amor, nós vamos conquistar a paz no mundo. O amor ao próximo, o amor aos animais, o amor à natureza, amor ao planeta, o amor a Deus. Nossos Beijos é uma novela cheia de laços de amor. É uma novela que vai deixar o seu coração em festa com Deus e o amor, no olhar, no sorriso. E a vida vai lhe parecer bela e generosa em todos os momentos do seu destino. Iluminado por uma estrela distante, você vai se emocionar com a minha novela Nossos Beijos. Nossos Beijos é uma novela que fala direto ao seu coração. É uma novela que vai fazer você, a cada dia, mais feliz. Você, seus amigos, a sua família. É uma novela que, antes de tudo, faz um brinde com a vida, com o equilíbrio. O equilíbrio em todos os momentos, em todas as fases da vida do ser humano. E a humanidade precisa evoluir. E a novela Nossos Beijos é para vocês evoluírem. Para vocês aprenderem, para todos nós aprenderem. Porque todos os dias a gente aprende que a gente pode ser um pouco melhor. Que a gente está aqui para evoluir e para dar um dedinho aqui, outro dedinho ali, outro dedinho. Sabe, nós estamos aqui para compartilhar a vida. Todos nós somos irmãos. E precisamos ser caridosos, ser gentis, ser piedoso. Nós precisamos ter amor ao próximo. É uma novela que vai passar essa mensagem para você. Que só o amor vai nos salvar. Que só o amor à natureza. É uma novela que vai mostrar os detalhes da vida. Que a gente pode ser feliz com muito pouco. Desde que você tenha aquele amor. Desde que você tenha aquele beijo. Desde que você tenha aquela espontaneidade. Aquela naturalidade. Isso que a novela passa. É uma novela que vai encher a sua família. De amor. De ternura. De esperança. Esperança para o mundo todo. Que só através do amor, o mundo, o Brasil e todas as comunidades vão conquistar a paz. Porque o amor é que vai sustentar a paz no mundo. Então, vamos começar a partir de hoje. A fazer essa energia. Esse perfume de energia. Das flores. Da natureza. De amor. Para todos nós. Todos os dias. Todos os dias. Para todos nós sermos a cada dia mais feliz. Mais bem com a vida. Vamos ser mais elegantes. Vamos ser mais delicados. Vamos evoluir. Vamos sorrir. Vamos amar. Isso é o que é a novela. Nossos beijos. E eu fico por aqui. E eu volto. Com o capítulo. Com o primeiro capítulo. De nossos beijos. Veja. São esquetezinhos pequenas, queridas amigas. Porque é uma novela para o Facebook. E ela é rapidinha. Sabe? Porque o tempo no Facebook é de dois minutinhos. Tá bom? Mas eu acho também que o que a gente tem que comunicar e falar. E o que é importante. A gente... É pouco. Né? Porque nós estamos na era da evolução. Da comunicação. Então. Que essa novela leve aí para o seu lar. Toda a positividade da vida. Toda a ternura. E toda a poesia da minha obra. Uma relação quase perfeita. Muitos beijos. Com todo o meu amor. E não deixe de assistir no Facebook. A novela de Leda Prado. Uma novela para vocês. Para todos os dias vocês melhorar a sua felicidade. A sua autoestima. A sua autoconfiança. O seu amor. A sua fé. A sua espontaneidade. O seu querer bem. O seu sentir bem. E é uma novela que vai mexer com todos os seus sentidos. E vai despertar o amor e a beleza da felicidade. Da sua felicidade. Aquele beijo. Aquele beijo para todos vocês. E até o capítulo. Primeiro capítulo no Facebook. E um beijo para todos os meus amigos do Facebook. Um beijo. Até lá. E um beijo para todos os seus sentidos.